Paciência, não há problema nenhum. Ora bem, vamos então ver no que é que isto vai dar agora. Eu espero que isto até dê numa coisa bonitinha. Agora o que eu tenho que fazer é... Isto assim. Não, não é isto assim, bolas. Isto assim, exatamente. Eu estou a planear mesmo fazer isto aqui. Não é só na base, mas também na parte do teto. Daqui da parede, pelo menos na parte de cima da parede. Eu gosto bastante. Já da última vez, eu uma vez lembram-se no céu em que... Pronto, sei lá. Agora eu só falo do céu nesta sessão. Mas pronto, é onde eu construía mais. Portanto, acho que é bastante óbvio falar do céu. Mais uma vez, era onde eu construía mais, ok? E sendo que eu estou a construir coisas outra vez, eu gosto de falar de antigas construções. Mas na última construção com o Bing Mac, aquela em que nós tínhamos uma nave no espaço. Ok, não era no espaço, era no céu. Mas pronto, aquela estrela gigante com mini casas. Não eram mini casas, mas era tipo bases. Em cada ponta da estrela havia uma base diferente. Tipo, ou era uma sala de encantamentos, ou era tipo a sala das fornalhas, ou assim. E eu cheguei a fazer uma coisa no Natal, foi mais ou menos no Natal, para o Big Mac, que foi tipo uma sala muito bonita e as paredes eram bastante bonitas. E eram mais ou menos assim. Claro que eram muito mais bonitas. E agora que penso bem, não tinha nada a ver com isto. Era tipo ao contrário até. Mas, é, você, Phonics, Calice. Mas, a pessoa não pode Phonics. Agora, eu penso, será que fica melhor assim com Cobblestone? Ou será que fica melhor com Stone Bricks? Pois, isso eu não faço a mínima. Mas, ei, são esses os tipos de dilemas que nós temos que enfrentar no nosso dia-a-dia, quando jogamos Minecraft. Ou pelo menos quando construímos coisas no Minecraft. Que é algo que, no fundo, nós temos que fazer muito. Nós temos que fazer muito construir. Eu planei aventurar-me em breve, mas, não sei. Eu gostava, eu gostava de que houvesse, tipo, mais maneiras de nós nos aventurarmos no Minecraft. Sem ser, sei lá, minar e encontrar mobs, às vezes. Minar diamantes e encontrarmos dungeons, às vezes. E matarmos Endermen, até termos bastantes Fender Pearls, não é? Que é uma coisa que, pronto, ainda demora algum tempo, é verdade. Mas, a caça aos Endermens é um bocadinho, sei lá, secante, não é? Tipo, traz um bocadinho de tédio a mais para a minha vida, que é algo que eu não desejo, não é? Ter tédio. E eu já tenho, acredito, em tédio suficiente na minha vida, portanto. Ok. E depois, o que é que nós podemos fazer mais? Ir ao Nether, encontrar um Nether Cristião. Matar Blazes, até droparmos Blaze Rods suficientes. Para fazermos Blaze Powder suficiente. Para juntarmos os Ender Coises, para termos Ender Eye suficientes. Para encontrarmos o Stronghold, encontrarmos o Stronghold. E tornarmos-nos fortes o suficiente, para ir matar o Dragão, matar o Dragão, matar o Dragão. E matar o Dragão. E acabou. Basicamente, não é grande, tipo... Ok, agora que eu exemplifiquei os modos que nós temos de nos aventurar no Minecraft, realmente, até são bastantes. O problema é chegar mesmo a fazê-los. Porque eu penso sempre, já vamos fazer isto em breve, e isto e aquilo, e... Isto ficou estúpido, é impressão-me. Não, ficou bem, ok. Ora bem, não ficou assim tão mau. Não ficou assim tão mau. E depois, tipo, fazia uma espécie de... Portanto, telhado gigante de vidro. Mas a cena é que eu acho que a parede é um bocado pequena demais. Agora que eu olho, realmente, eu vou ter que... Oh, meu Deus, eu vou ter que mandar tudo abaixo. Porque eu não queria que isto fosse uma nave. Porque isto aí seria bastante idêntico ao que eu e Big Mac tinhas, mas não sei ela. Portanto, estou cá a tirar tudo. Oh, meu Deus, a sério. Porque é que eu... Filha da Fogo, ó, daí quando isto acontece. Mas, ao menos, é mais fácil tirar do que pôr... Isto pareceu um bocado sexual, eu sei, mas não interessa. Está bom? Calem-se. Falando que vocês têm que pensar de outra maneira. Vocês não podem ter a mente tão perversa. Apesar de ter sido eu, obviamente, a pensar primeiro. Se calhar muitos de vocês nem pensaram sequer em nada. Mas, toda a gente sabe quando alguém diz na internet tirar e pôr... Vocês pensam logo em aqueles eufónicos. Vocês pensam-me de jogos e não pensam nada. Ok. Então, como é que vai isso? Está fixe, está tudo fixe. Portanto, está chuva e tal. Ultimamente, tem chovido. Pelo menos aqui em Milano de Gaia. E, está-se bem, mano. Guys, fans. Eu já nem sei o que dizer, para ser honesto. Eu, às vezes, quando tento não dizer nada e dizer alguma coisa ao mesmo tempo. Eu, muitas das vezes, não faço a mínima ideia do que é que estou a falar. Mas, ok. Vem, não custou tanto tirar... Tal como disse, custa mais pôr do que... Parem de falar disso, man. Parem de pensar em coisas assim. Depois vocês fazem-me pensar nisso também. Pô, rapá. Ok. Pronto. Vamos dormir. E vamos fazer outra coisa para além de construir. Eu sei que já estou a construir há algum tempo. É um bocado secante. Portanto, eu vou guardar, mas é este material de construção. E nós, para a próxima, fazemos aquilo. Acabamos aquilo. Ou, não é bem acabar. É mais começar outra vez. Mas, pronto. E vamos agora fazer... Mas é o seguinte. Ora bem. Só tenho 64 de iron. Não, não posso nem ter mais. Oh, meu Deus. Eu só tenho um stack de iron. Isso não é nada bom. Oh, espada. E entra para cima. Oh, exatamente. Muito bem. Eu vou cozinhar estes 25 de iron aqui. Exatamente. Lá está. E vou usar este stack de iron. Para de mente. Só tenho isto. Ok. Vamos usar também estes prossegues. Fazer o resting sticks. Usamos estes 15 sticks realmente para fazer as picaretas. Porque sim. Eu vou precisar de picarete 3. Porque vamos minar. Percebem. Vamos minar. Não vamos ser minadas. Como naquele vídeo. Claro. Vamos mesmo só apenas minar. E também vamos fazer tochas. E eu sei que não é preciso fazer tochas no coiso. No... Como é que isto se chama? No crafting table. Mas eu estou a ter dificuldades em dizer crafting table. Oh, meu Deus. O que é que eu fiz? Oh, meu Deus. Filha de uma puta li... Foda. Caralho. Porra, meu. Olha para estas tochas que eu fogo, meu. Como é? Quem é que me mandou? Quem é que me mandou clicar? Pois. Ok. Bem, ao menos já temos tochas suficientes para nos durar tipo imenso tempo. Apesar de eu saber que tipo em breve vão acabar. Porque estas tochas acabam para acabar. Por mais que nós tínhamos, não sei que elas acabam para acabar. Portanto. Agora o que eu vou fazer. Primeiro eu quero ver como é que vão as minhas cenouras. Que não vão. Exato. Portanto. Não vão. Ótimo. E agora o que eu tirei era bom encontrar era um... Coiso de esqueletos. Um... Uma farm de esqueletos. Não é uma farm, não é? Uma farm. Depois era o que eu faria. Mas um spawner de esqueletos. Uma dungeon de esqueletos. Whatever. O que quiserem chamar. Porque eu gostava imenso de fazer uma farm. Já lá está. Uma farm. Porque daria bastantes ossos. Setas. Porque eu gostava de ter um arco. Não é? Porque... Oh my god. Eu precisava mesmo de um arco agora. Jesus man. Este Minecraft sabe do que é que eu estou a falar. Ok. Eu não faço a mínima ideia se nós da última vez ao minarmos encontramos alguma coisa de jeito. Tipo, alguma coisa que eu tenha dito. Wow. É melhor explorarmos isto no próximo episódio. Eu a sigo. Mas ei. O que é que acham que é melhor fazer? Ir investigar. Ver se é verdade ou não. Ok. Eu acho que me lembro de... Por que é que tem aqui tanta cobblestone? Ah. Porque havia aqui lava. Acho eu. E aqui havia mais lava. Pronto. Ok. Aqui no prendimento no avivio. Calma lá. Temos aqui coisas. Temos aqui coisas. Não. Não há coisas. Ok. Ora bem. Eu sei que encontrei mais do que isto. Tenho quase certeza. Aliás. Eu tenho mesmo a certeza. Porque eu não... Ok. Por acaso não tenho mesmo a certeza. Agora para ser honesto é possível que eu não tenha encontrado nada. E tenha simplesmente minado. E tenha encontrado algum... É melhor apanhar este colo. Porque a verdade é que eu não tenho muito colo. Portanto... Ei colo. Oi ueis. Gostas de entrar dentro de mim? Ok. Entra dentro de mim então. Colo. Continua. Os teus amigos adoraram entrar dentro de mim. Ah. Que foda-te cigarro. Se eu da última vez tivesse minado isto tinha encontrado mais diamantes. Isto é espetacular. De cima eram pelo menos três. Tirei. Ok. Eram três. Pelo menos três. Mais de três. Mais de três. Yes. Oh my god. Mano. Obrigado Minecraft. Eu amo-te. Eu amo-te tanto Minecraft. Tu não tens a noção do quanto eu te amo. Eu tenho mais ou menos a noção do quanto é que tu amo. Não me preocupes. É porque não é que eu acho que não sabes Minecraft. Eu sei. Eu sei. Ok. Pronto. Tu é que sabes. Eu é que sei. Portanto. Vai. Continua a jogar. Eu gosto quando as pessoas clicam nos botões. Mas com botões tu queres dar algum... Portanto. Isto é algum eufemismo para alguma coisa? Não. É mesmo. Literalmente. Botões. Ah ok. Pronto. Não é bom então. Ok. Vamos então. Ver se eu acabei por descobrir alguma coisa. Ou se realmente ficou tudo mesmo. Tipo. Eu minei até certo ponto. E depois cansei-me. Oh meu Deus. Eu não encontrei nada. Pois não. Oh my god. Eu não encontrei nada desde na última vez. Ou seja. Eu tive aqui este tempo todo de minar. A falar convosco provavelmente sobre nada. Ah. Oh my god. Oh meu Deus. Mano. Isto é só diamantes. Mano. Muito obrigado. Minecraft. Eu amo. Pronto. É uma prenda para ti. Fizeste tanto. Não fiz. Quer dizer. Fiz dia 15 de maio. Pronto. Obrigado. 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 Eu estou com 15 de maio. Foi tipo há imensamente pouco tempo. Foi tipo ontem. Então eu não vou. Ah ok. Ah foi ontem. Tens razão. Mais diamantes. Por alguma razão. Não. Não. Agora não vai haver mais diamantes nos próximos anos. Oh anda lá Minecraft. Só um bocadinho. Diamantes. Mais. Tipo. Só mesmo porque. Olha. Destes-me nove já. Eu tenho oito. Penso eu. O número guardado já. Por que agora se tens de tipo sete? Sete? Não. Não. Tens mesmo oito. Estou a domingar. Está fixe. Ok. Ótimo. Mas já tenho tipo boeira. Eu gostava de dezessete. Não é? Exato. Lá está. Demorei a fazer as contas. Mas acabei por chegar lá. Eu gostava de dezoito. Ou talvez vinte e quatro. Até para fazer uma armadura completa. De diamantes. E eu acho que não devias despedirizar isso. Numa armadura. Ou estúpido. Quer dizer. Se calhar pensando melhor. Tu és bastante estúpido. É melhor. É melhor. Vês. Vês. Como tu concordas comigo. Anda lá. Dá-me mais uns diamantes. Até ter vinte e quatro. Ok. Eu vou ver se encontro alguns diamantes aqui. E de outros. Já. Já tu os meto na minha frente. Mas não prometo nada. Ok. Olha. Tu. Pareces uma voz bastante. Semelhante à minha. Mas um bocadinho mais tipo. Mocado. Talvez. É verdade. É verdade. Sim. É verdade. Ok. Pronto. Minecraft. Sobe mesmo para ter a certeza. Ora bem. Então malta. Que vai a isso mais uma vez. Sendo que. Estamos a fazer branch mining. E eu sei que é secante. E eu normalmente quando faço isto. Estou ouvir música. Mas. O que é que isto nos impede de ouvir música. Certo? Vamos ouvir música. Vá. Vá. Não é. Olá. Conseguimos. Não preciso de cantar. Ótimo. Oh meu Deus. Isto é tanto. Ok. Oh my God. Minecraft. Eu amo-te. Oh my God. Este Minecraft é um safado. Muito obrigado. Se eu use um safado. Lolo. Deixa eu ver quantos. 15. Oh meu Deus. 15 mais 8. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ah. Só mais um. Anda lá para ter 24. Só 24. Ou então mais tipo. Anda lá. Deixa de ser estúpido. Não sei. Não sei se mereces. Que vais me chamar estúpido. Não. Já não te vou dar mais. Oh. Não acredito. Aposto que me vão aparecer aqui mais. Uns diamantes a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Não me digam que eu vou ter mesmo que cantar. Ok. Pronto. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no meu caminho. Mais amigos que tenho assim. Tomecemo sozinho. De chave de casa para entrar. Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar. A primeira verdade vida é. Se viver. O sol brilha. Está a chover. Já é janeiro. Está um frio de rachar. No mundo inteiro. Senhor. Dramar. Tão. 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 Mes escondidas. A espreitar às janelas. Avenidas. Nas bielas. O meu sequer. Coisa morto. Foi um trapézio. Sem rede. Espada e a parede. Duro. Um posto. Futuro. Com borbilhões no rosto. Certo. Só sempre sim. Se não fosse o que se eu enxerrola. E estrelas no céu. Ah. Se calhar até há estrelas no céu. Não é? Quer dizer. Oh my God. Estas partículas assustaram. Imenso. Ok. O que é que se passa? Gostaram da minha música. Já agora. Aquilo era ruiveloso. Não há estrelas no céu. Eu na realidade. Sei a letra da música. Quase de cor e salteado. Mas. Estava simplesmente a fazer fita. Porque é assim. Eu sou grande fake. Oh meu Deus. Um spawner de creepers. Um creeper spawner. Tenho quase certeza que é isso.